Música Oh 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 E esse mundo, ela é uma rintinha de paz Tira a mão dessa vez, princesinha de paz Ela nunca olha pra trás Ela sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai 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 ai, a gente pode voltar a te chamar a atenção Ai 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 ai, a gente não esqueça Ela é muita pressão Ela é unidade, a nossa alma Ela é cincarada Onde faça incomoda O que perdeu agora chora Ela é cincarada Ela é cincarada Onde faça incomoda O que perdeu agora chora 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 Ela é cincarada O que perdeu agora chora Ela é cincarada Ela dança na pista Uma boa chora Ela dança na pista Nenhumas detalhes E adora uma novela Artista realista Pinta minha quadela Quando faça incomoda E de noite vai dançar Não se calma na porta dela, me bora até o churro, mas eu fico de favela Não ficou curtir, mas agora eu não tô com ela, né? Me segura Ela é marotinha demais, tira a mão dessa gás, princesinha de paz Ela nunca olha pra cá, já sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai, 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 eu entendi tua vontade, e agora atenção Ai, 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 eu era da bestezada, eu tava com a passão Ela é de dar uma salmada, ela é zika, ela é de ponte, passa e porroada, o que perdeu agora chora. Ela é de dar uma salmada, ela é de cara, ela é de ponte, passa e porroada, o que perdeu agora chora. Ela é de ponte, passa e porroada, o que perdeu agora chora. E se desculpe, passa e porroada, o que perdeu agora. E aí, nós, vamos lá.